Pessoal, tudo bem? Eu achei uma sorveteria Frutos de Goiás com sorvetes do Cerrado. Vou estar degustando aqui com vocês para vocês conhecerem. Eu nunca tinha visto essa sorveteria aqui na minha cidade. Encontrei aqui em Maringá, não sabia que tinha. Aí eu parei aqui para gravar com vocês. Vamos provar? Dos sabores do Cerrado, eu peguei um de cada do que tinha. O primeiro que a gente vai provar é o Jarate Kum. Nunca nem provei a fruta, então não tem uma comparação com a fruta. Os que eu já provei a fruta, eu vou fazer uma comparação para vocês. Lembra um pouco o sabor de graviola, mais forte. Não sei se esse é o sabor do Jarate Kum. Como eu disse, ainda não tive a oportunidade de provar. É uma fruta boa. Só que ela tem um gosto forte. Ela é doce, mas tem um gosto forte. É um sabor diferente. É um sabor bom, mas diferente. Eu ia ter provado a fruta, para comparar com vocês. Agora eu vou provar um com vocês. Porque esse aqui eu já provei a fruta. Que é o Murici. Eu já provei o Murici. Vamos ver se tem um gosto similar ao fruto. Se é melhor, se é pior. Eu não sou muito fã do fruto do Murici. Mas vou fazer a comparação aqui com o sorvete com vocês. Lembra bastante o sabor mesmo do Murici. Só que mais leve. O sabor do Murici é muito forte. Olha, a fruta forte. O meu paladar não desce muito bem. Mas é bom, gente. O Murici in natura não é uma fruta gostosa. Mas assim ficou bem gostoso. O sorvete. O sorvete tem o sabor da fruta Murici. Só que é um sabor um pouco mais leve. O Murici é um pouquinho maçudo. Ele tem esse sabor. Que lembra. Que lembra o Murici. Uma experiência incrível, gente. O sabor lembra. Só que é muito mais gostoso. Agora eu vou provar o de Pequi. Outra fruta que eu já provei. Também não sou lá muito fã do Pequi in natura. Mas vamos ver como ficou o sorvete de Pequi. O cheiro lembra. O sabor também. O sabor lembra muito o Pequi. Só que é o mesmo caso do Murici. Sabor leve. Sabor que fica gostoso. Gente, esse de Pequi tá incrível. Incrível, incrível, incrível. Sorvete muito bom mesmo. Sabor muito bom. Eu vou ficar com o dente doendo. Mas vou mostrar pra vocês esse sorvete. Tinha o de caju. Mas sorvete de caju é mais comum. Mas eu nunca tinha visto, gente. Sorvete de castanha e de caju. Castanha de caju e castanha do Pará. Mostrar aqui pra vocês o de castanha e de caju primeiro. Bastante expectativa. Porque eu amo castanha de caju. Gente. Gente. Cheio de pedacinho de castanha. Gente. Mesmo o sorvete estando bem gelado, não é um sorvete gelado. Dá pra morder tranquilo. Um sabor muito diferente, gente. Sabor muito bom mesmo. A dor de eu te castanha e de caju. Tem vários pedacinhos de castanha no meio. Agora eu vou provar o de castanha do Pará. Por último eu vou deixar o de Buriti. Depois eu vou mostrar um pouco da sorveteria aqui pra vocês. Eu tô em Maringá, Paraná. Tô na frente da Unicesumar. Pra quem quiser... Quem for da região e quiser conhecer a sorveteria. Provar aqui o de castanha. Castanha do Pará. Sabor bem leve. Bem leve mesmo. Tem também alguns pedacinhos de castanha do Pará. Mas é um sabor bem leve, gente. Chega a ser um leite. É um sabor bom. Mas bem leve mesmo. Chega a ser um leite. Mas você sente um pouco da crocância dos pedacinhos de castanha. Aqui um pedacinho até maior. Vê se dá pra ver. Aqui, ó. Vários pedaços de castanha. Vários pedaços de castanha. Pra finalizar a degustação, vou mostrar pra vocês o Buriti. Também é uma fruta que eu ainda não cheguei a provar em Natura. Aí depois, pra finalizar o vídeo, eu vou mostrar um pouco da sorveteria pra vocês. Provar o Buriti junto. Porque o Buriti eu também não conheço o sabor do fruto. Não tenho como comparar. Não tem um cheiro muito característico. Não sei se o Buriti é uma fruta que tem um cheiro forte. Gente, pra mim... Lembra um pouco o sabor do cupuaçu. Misturado um pouco com o Guaraná. É o sabor que me vem a... Vem a mente. Um sabor puxado pro Guaraná. Com um pouco do cupuaçu. É, é o sabor que me vem a mente. Um sabor gostoso. Não é um sorvete enjoativo. Ele tem a mesma textura um pouco maçudinha do Murici. Como se a polpa fosse uma massa. Eu acredito que a polpa dele seja realmente uma massa. Porque o Buriti é uma palmeira. Mas um sabor muito bom, gente. Muito bom mesmo. Agora eu vou mostrar um pouquinho da sorveteria pra vocês. A sorveteria, ela fica aqui na frente da Unicesumar em Maringá. É uma portinha. Tava passando pra ir trabalhar, gente. Eu vi a sorveteria. Aí tem algumas frutas na parede. Alguns sorvetes. Tem o de Pequi. Tem o de Cajamanga. Tem o sorvete de Butiá. Aí tem os picolés. Tem de vários sabores do Cerrado. Tem os mais interessantes. Eu provei com vocês. Mas é uma sorveteria interessante, gente. Aqui em Maringá, no Paraná. E tem essas frutas maravilhosas do Cerrado. Quem puder curtir o vídeo, seguir o canal. E também conhecer a sorveteria. Achei muito importante que os frutos do Cerrado são frutas nativas. Frutas muito boas. Que merecem ser trabalhadas, gente. Isso ajuda muito as populações nativas. Que coletam esses frutos pra industrializar. E incentiva mais pessoas a cultivarem essas espécies. É isso aí, gente. Tchau, tchau. Fiquem com o vídeo.